Bom, antes de eu chegar no objetivo desse vídeo, vamos ver alguns exemplos extras aqui de AFD só para a gente realmente estar confortável com a definição do que eles são, do que eles aceitam, do que eles reconhecem. Então, considera essa segunda máquina aqui, a gente tem dois estados, de novo, só um estado final e algumas transições, certo? Então, a gente pode brincar com algumas cadeias. Será que esse automato aceita essa cadeia aqui? Bom, então, a gente começa com o estado Q1 ativo, leu um zero, foi parar no próprio estado Q1, porque seguiu essa transição aqui, estado Q1 continua ativo, agora eu leio um. Do estado Q1, eu leio, lendo um, a gente vai parar no estado Q2, então, agora é o estado Q2, que está ativo. Agora, eu leio outro zero. Do estado Q2, lendo zero, a gente volta aqui para o Q1, então, o Q1 volta a ser ativo. Lendo um, a partir do estado Q1, vou para o estado Q2. Opa, o estado Q2 fica ativo. Agora, do Q2, lendo um zero, volta para o estado Q1. Do Q1, lendo zero agora, continua no estado Q1. Do Q1, lendo zero, continua no estado Q1. E terminou a cadeia, estamos num estado que não é final, então, a gente não aceita essa cadeia aqui, certo? Isso aqui a gente não aceita. A cadeia vazia, esse automato aqui, ele aceita a cadeia vazia? O estado Q1 está ativo, não tem símbolo para eu ler, então, a cadeia acabou. Eu estou no estado Q1 ativo, não é final, terminou a cadeia, então, ele não aceita, certo? Ele não aceita a cadeia vazia. A gente pode ver aqui que se a minha cadeia tiver um monte de zeros, ele também não vai aceitar, certo? Ele só tem chance de aceitar se ele leu aqui algum 1, né? Que faz ele ir para o Q2. Então, se eu tiver lá um monte de zeros, ou nenhum zero também, aí eu leio um 1, fui parar no estado Q2. Essa aqui, por exemplo, ele já aceitaria, né? No estado Q2, se eu posso ler mais uns, posso ler vários uns, quantos eu quiser, porque eu continuo ali naquela transição que vai para o Q2. Ler um zero a partir disso me faz... Então, essa cadeia aqui, com um monte de zeros seguida de um monte de uns, seria aceita também. Se eu leio algum zero aqui e continuo lendo zeros, eu vou ficar agora no Q1 e não vou aceitar mais. Então, ler um alternar entre 1 e 0 aqui também é uma cadeia que seria aceita, né? Então, eu posso ler 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, também vai ser aceita. Agora, se eu ler um zero depois disso, ela já deixa de ser aceita. Então, é aquela coisa, a gente pode brincar com várias cadeias, essa aqui não é aceita, essa aqui também não, mas a cadeia 1, 0, 1, 0, que eu tinha deixado aqui antes, ela é aceita. Então, a gente pode brincar com várias cadeias, entender como é que esse automato funciona, e, eventualmente, a gente pode olhar para ele, né, para a forma dele. Olha, a única forma dele chegar aqui no estado final, que é o Q2, é lendo 1, não importa quantos 1 ele leia, mas ele só consegue chegar ali lendo 1. Assim que ele lê um zero, ele volta para o estado Q1 e lá ele fica, porque ele não quer essa cadeia, mas ler o 1 faz ele ir para o estado Q2. O meu chute aqui é que as cadeias aceitas por esse automato terminam em 1, elas obrigatoriamente terminam em 1. E, de fato, é esse conjunto de cadeias que esse automato aceita, essa linguagem reconhecida por esse automato, são as cadeias de 0 e 1, né, que terminam em 1, tá? Por quê? Porque eu consigo mostrar um leminha, que eu não vou mostrar aqui para vocês, porque já deu daquele exemplo muito comprido, mas é um bom exercício para vocês, talvez, tentar provar aquele lema, um lema para esse automato aqui, né, com base nessas afirmações que eu vou deixar. Por que ele aceita, por que ele só aceita cadeias que terminam em 1? Porque a única forma de chegar no estado Q1 lendo uma cadeia qualquer, ômega, é se a minha cadeia termina em 0. Ou, né, eu poderia escrever isso, ômega termina em 0, ou eu poderia escrever ômega é do formato α0 para algum α descrito também nesse alfabeto, né? E a única forma de chegar no Q2 a partir do Q1 lendo uma cadeia ômega qualquer, é se essa cadeia ômega terminar em 1. Ou, formalmente, né, a cadeia ômega é do tipo α1 para um α qualquer daquele alfabeto, tá? Sabendo essas duas coisas, eu sei que só dá para chegar no estado Q2 terminando em 1, né, o estado de final, né, só dá para chegar num estado que é final se eu terminar em 1, tá? Isso provaria, né, teria um teoria em minha extra para provar que realmente essa é a linguagem descrita por esse autômato. E com relação a esse autômato aqui, né, o que mudou? Agora, o estado Q1, além de inicial, também é final, tá? Eu convido você a pausar esse vídeo e tentar me dizer por que que esse... Qual é a linguagem desse autômato aqui, né, o que está acontecendo? E por que que essa linguagem que você está falando é, de fato, a linguagem desse autômato? E quando eu digo por que, agora, neste momento, rapidamente, eu só quero que você use essa nomenclatura aqui, tá? Tente descrever qual é o formato das cadeias que chegam em cada estado. Isso aqui não é muito complicado porque ele tem o mesmo formato do outro autômato. Então, só dá para chegar nesses estados no Q1 e no Q2 com o mesmo formato de cadeia, tá? A diferença é que, agora, o estado Q1 é que é final, então, cadeias que terminam com zero? É as que vão ser aceitas por ele, né? Então, essa é a linguagem desse autômato aqui. Aí, a gente tem um nome especial para as linguagens que são reconhecidas por autômatos finitos determinísticos. Qualquer linguagem que seja reconhecida por um autômatos finitos determinísticos é chamada de regular, tá? Então, a gente, se a gente olhar aí para o conjunto de todas as linguagens do universo, existe um subconjunto delas que contém, que são linguagens regulares, né? Ou seja, são linguagens aceitas por autômatos finitos determinísticos. Então, dentro desse conjunto de linguagens regulares, existe, por exemplo, a linguagem das cadeias que terminam em 1, né? Também existe a linguagem das cadeias que contém 0,1 como subcadeia, que é o exemplo que eu dei no outro vídeo. E muitas e muitas outras que a gente vai ver por um bom tempo aqui ainda nesse curso, tá? O ponto aqui é, existem linguagens que não são regulares, né? Ou será que todas as linguagens do universo são regulares? Todas as linguagens do universo são aceitas, são reconhecidas por autômatos finitos determinísticos. Ou seja, eu devia ter uma dica disso lá, quando eu disse lá no começo que autômatos finitos são modelos computacionais super simples que só estão aí para dar um início nos estudos de onde a gente quer chegar, né? Então, eu já vou dizer aqui para vocês de novo, né? Existem, sim, linguagens que não são regulares, a gente vai ver depois, bem mais para frente. Então, por enquanto, o nosso esquema é esse, tá? Se eu consigo criar um autômatos finitos determinísticos, então essa linguagem é chamada de regular. Ponto, acabou. Como que eu provo que uma linguagem é regular? Cria um autômatos finitos determinísticos que reconhece ela, certo? E com isso, quais são os nossos problemas de interesse aqui, né? Se eu te der um autômatos, um problema interessante, né? Se eu te der um autômatos, determina para mim qual é a linguagem que ele reconhece, tá? Ou, se eu te der uma linguagem, né? Lembra que essa é a notação para a linguagem. A linguagem é um subconjunto de todas as cadeias que são descritas por um alfabeto. Se eu te der uma linguagem, faça para mim um autômatos finitos determinísticos que reconhece ela. Ou, se eu te der uma linguagem, determine se ela é regular. O que, no fundo, é a mesma coisa, né? O único jeito que a gente sabe até agora, como que determina se uma linguagem é regular. Por definição, tem que ter um autômatos finitos determinísticos que reconhece ela, tá? Agora, um ponto importante, aliás, dois pontos importantes que eu só notei um deles aqui. Se você criou um autômatos finitos determinísticos para uma linguagem, né? Beleza, ele reconhece ela, você provou, eventualmente, que ele reconhece ela. Ele não é o único autômatos finito determinístico que vai reconhecê-la, né? Se você for trocar figurinha com o seu colega, muitas vezes ele vai ter feito de um outro jeito completamente diferente, tá? Então, existem vários autômatos finitos determinísticos que podem reconhecer uma mesma linguagem, certo? A gente não vai trabalhar nesse curso, por exemplo, qual é o autômatos finito que reconhece essa linguagem aqui com o menor número de estados possível? Existe esse tipo de problema também, seria um problema de interesse que eu poderia elencar aqui. Qual é o autômatos que tem o menor número de estados que reconhece essa linguagem? E aí, eventualmente, todo mundo chegaria no mesmo AFD se você fosse fazer para essa linguagem. Esse não é um problema que vai caber aqui no nosso curso. Mas esse tipo de coisa existe. Então, sempre tenham isso em mente. Pode existir vários AFDs diferentes para uma mesma linguagem. O segundo ponto, que é o que eu escrevi aqui, né? Se você ficou lá tentando encontrar um AFD para uma linguagem e você não conseguiu construir esse AFD para essa linguagem, não significa que essa linguagem não vai ser regular, que não vai existir realmente um autômatos para ela. Só significa que você não encontrou um autômatos para ela ainda, tá? E isso também muitas vezes vai acontecer. Você pega uma linguagem que ela é regular, então deve existir um AFD para ela, mas você não consegue porque tem algumas linguagens que não são tão simples assim de construir um AFD para elas. Então, às vezes você só não conseguiu mesmo, tá? Então, tenha calma. A gente não vai sair de uma hora para outra construindo AFDs. Não é uma tarefa simples. É algo que a gente vai treinando com o tempo, tá? Então, lembre-se disso. Se você não conseguiu encontrar, não implica que não vai existir, tá? Por enquanto, a gente não tem ferramentas para provar que não vai existir, mas a gente vai ter no futuro, tá bom?